Cante igreja Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Por gerações Ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho e o fim Filho, Espírito e Pai O cordeiro, Espírito e Pai O cordeiro e o leão Ele é tudo O cordeiro e o leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão dizer o quê? Quão grande é o meu Deus Sobre todo o nome é o Teu Tu és digno de louvor E eu cantarei quão grande é o meu Deus É quem? É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão dizer o quê? Ele é grande e poderoso Aleluia Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão dizer o quê? Quão grande é o meu Deus E todos vão dizer o quê? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto